Música Desafio do Fred, olha que honra hoje aqui ó Marcos Assunção, que que é isso hein Brasil? Tô com muita amorada esses desafios Desafio hoje Assunção é field goal, futebol americano né Que eu tô com esse negócio aqui que pesa pra caramba Agradecer ao pessoal do Corinthians, Steinrollers Que cedeu o campo aqui, a trave de field goal pra nós Seguinte, eu tô com a chuteira ace e o Assunção tá com a chuteira do Messi E o desafio hoje, gol olímpico primeiro com a bola normal No field goal e depois field goal normal igual de futebol americano Ó que mano, eu já tô perdendo todos e olha quem é a escolha pra desafiar Negativo, você já tá acostumado com isso aí Tava na minha casa todo dia acordando meio dia sem jogar bola Se eu jogo bola de sexta-feira com os caras então Você tá fazendo isso aí todo dia, você tá mais acostumado do que eu Esse campo aqui é das categorias de base do Corinthians também Eu tava conversando com o Assunção Olha Assunção, você fez muita peneira quando você era novo? Ele falou, mano, fiz peneira pobre e não... Fiz uma só, uma só e não passei no Guarani Até os 17 você era office boy Eu era office boy no centro de São Paulo Aí deu certo no Rio Branco e... Andava pra caralho E tudo pra economizar um real, hein, mano E não é velho, você foi pra Roma O Totti tava lá já? É, o Totti tem a mesma idade que eu, né Então a gente praticamente ele já era o fera lá de Roma Mas a gente jogou junto durante três anos E na hora da falta perto da área, quem batia você? Eu batia É mesmo? Você pode... Eu batia Tem uma ocasião, uma falta lá que eu até brinco E brinquei durante três anos com o Batistuta Que ele queria bater Eu falei, Beto, bate, deixa que eu bato, pode sair Sorte que eu fiz o gol Porque senão ia dar ruim, ia dar ruim no vestuário Já que a gente tá falando de cara bom Vamos falar do elenco do Palmeiras de 2012 Como é que era jogar com esses craques Betinho, Mazinho, Luan Só cara fera, Assunção Não, cara Como é que você conseguiu ser campeão com esse time, velho? Mas os caras de repente não tinham uma técnica muito boa Mas tinham vontade, isso é o que era importante Muitas vezes no futebol acontece isso Acho que não só no futebol, mas como no esporte em si Você não precisa ter tanta habilidade Você tendo força de vontade Você querendo realmente conquistar as coisas Naquele ano de 2012 a gente queria conquistar a Copa do Brasil Não tínhamos um elenco tão bom quanto se dizem ter hoje no Palmeiras Mas tinha jogadores que realmente queria ser campeão da Copa do Brasil E conseguimos ser campeão da Copa do Brasil Com o quanto você falou, com aquele time Então fechou Vamos pra cima, chega de papo Hora de jogar Uh, pisele Boa sorte Bom, então vamos, daqui do escanteio Essa é a novidade pra você, né, Assunção? É, porque normalmente eu não chutava pro gol do escanteio Eu cruzava na área, tudo bem Você não fez nem um gol limpo na carreira? Fiz um só que a bola passou ali, como eu te falei Eu chuto no primeiro pau, a bola passou por todo mundo e entrou Cagado Cagado Eu vejo, eu vou começar, Assunção Boa sorte, viu? Obrigado Três chutes pra cada Depois é no fio do gol Com essa batida que você tem, você joga a bola Que caralho, Assunção, analisando meu batido São poucos, as pessoas que eu fiz matérias que batem na bola igual você Que que é Eu acho que nenhum Mas eu vou encerrar aqui então, já tô com esse comentário que foda Mas vamos lá, aí eu erro, aí cai, né? Não, não, não Horrível Assunção, entendi a tática do Assunção É elogiar pra caralho pra não se concentrar Vamos tentar acertar logo a primeira pra pressão ir pra ele Ui Quase Ah, meu Deus do céu, eu já aprendi, véi Mais uma chance que eu tenho de começar na frente Ah Gol 1 a 0 1 a 0 pra mim, Fred Ele até entortou o pau lá Você é louco Personalidade, respira Concentra Último minuto de jogo Segundo tempo Não, aí é fodeu, aí é fodeu, Assun, é muita pressão Caralho Uma pena Ah Uma pena que essa eu já ganhei, né? Eu tenho mais uma possibilidade de Caralho, já pensou eu sair desse com 2 a 0? De aumentar o placar Muita força acumulada Muita força acumulada 1 a 0, o preju não foi tanto, vamos pro fio do gol agora Muita força acumulada Muita força acumulada, muito... sem treino, aí a força fica tudo dentro, você não? Muita força acumulada Você já zoava muito do Kid Bengala, não zoava? Ah, não, nem tanto, cara, mas eu não me preocupo com isso não, Fred Mas não é um apelido ruim de se ter, né? Foda-se Deixa a boda Aí era ali, aí ia ser foda, velho Então tá suave Não dá pra falar aquele que eu sou Bom, agora vamos pro fio do gol Assunção começa Também três pra cada ou cinquinho pra cada? Cinco, né? Porque essa bola é mais difícil Cinquinho pra cada, então Olha lá, então o molecada tá aqui Vocês tão torcendo pra quem, mano? Pô Torcida tá... Aí molecada, prometo não decepcionar vocês Torcida tá dividida, então Cinquinho pra cada, já tá 1 a 0 pra Assunção Vamos chutar aqui de 25 jardas Vamos pra cima, Assunção começa Assunção Ui Gol Gol 1 a 0 Mas que essa batida que você tem aí é tranquila, velho Mas e a pressão? Pressão está do 50 mil Fred, só te lembrando que tá 2 a 0 pra mim, né? Tá, tá 2 a 0 Assunção, você falou de pressão, qual que foi o jogo que foi a maior pressão que você passou? Curitiba Curitiba? Final da Copa do Brasil Final da Copa do Brasil Opa Não, foi Não, foi igual a minha, minha passou por cima Não, mas a sua também, Assunção Olha o ladrão roubando na cara do O dono do programa me roubando assim Assunção 2 a 1, apertou U Não, mas você não tá dando nem chance pra chegar perto de errar U Boa Boa Nós, nós, nós Nós Ah, vai errar uma Que pena, né Fred? Olha o que você fez Olha, ele só coloca... Caralho, essa foi bonita, hein Assunção Só tirou a força, né? Não, essa foi bonita Você só tirou a força, né? Ah, você tá colocando lá dentro, você tá... Não, não Ah, é? Ah, é? Não, olha isso Ladrão Ladrão total Um minho, Assunção Ah, ele não vai errar Não tem como errar, né? É muito fácil esse chute aí, com a bolinha paradinha, quietinha Coloca a força nisso aí, você tá só chutando pro chutar, amigo? Não, não, tu vai então Você tem que arriscar mais Eu quero ver essa forcinha aí de lá de baixo, não chega Bonita Meu último chute Se eu errar, você empata Se eu fizer, você acabou Caramba, chega aí Não quero... Já vai querer roubar Vamos valendo um travessão Valendo o dobro Qual travessão ali? Isso, travessão nosso Nosso do futebol Tá bom, vamos lá Se você acertar, você empata, né? Não, não Valendo o dobro Se eu acertar, eu passo Então tá bom, vai lá Eu gosto de desafios Vamos... Não, vai você então primeiro Ah, eu vou primeiro Tem problema Se você acertou o travessão, acabou Nem chuto a minha porque você ganha Mas aí, se eu acertar o travessão, eu dobro Aí eu ganho Tá bom, parça Gostei, né? Não gosto, cara Ai! É, Fred Infelizmente Você foi um bom competidor, mas... Porra, fui inventar a regra pra ver se eu ganhar Mas não tem jeito Obrigado, não precisa nem chutar o último Não precisa Perder pra esses caras É um prazer, velho É uma honra bater uma bola com você, Assunção Vamos pro cachigo agora A gente tem um jogador de futebol americano aqui Tem como se eu me dá um tackle sem me matar? Oh! 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 Ai caralho, então esse foi o desafio do Fred, se esse vídeo chegar a 100 mil likes, e se eu voltar a respirar sem aparelhos, a gente faz um próximo desafio, clica no like e se inscreve no canal. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo irmão? Tá tudo certo aí? Vamos pra mais um castigo ou está bom? Não, não, esse já foi. Então tá beleza, é só pra saber. Tá bem? Tá bem? Tá legal?